E fala rapaziada, tudo tudo bom, tudo bem, aqui no vídeo de um aparelho da casa do super bom rapaziada rapaziada bora lá, se tá bem aí do carro beleza, hoje a gente não começou com esse vídeo de um aparelho da casa do super bom rapaziada hoje, não, hoje não vai começar com isso daí, é uma entrada diferente rapaziada bora lá, 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 bora lá 840, 815, bora lá, essa é a configuração que eu tô jogando, tá bora lá Hummm, pão, rapaziada, de penalidade aí, bora lá Hummm, aí, penalidade, tudo no talo, bora lá Acabou N3, bora no controle de graduação, bora lá. Sim, hoje bem, olá, tudo bem? Espero que esteja muito bem. Vamos tentar não bater. Para não ir direto do plane. Monto ação de pessoa, aglomeramento, não pode, entendeu? Aglomeramento, sei lá como que fala na palavra. Aglomeração, isso aí. Aglomeração. Aglomeração de pessoa para um lugar especial. Olha ali, rapaziada. Ele sem encontrar N300 parece fácil, mas é fácil. Os caras estão com muita pouca potência, tá? Eles estão aí com 150. Você vê? Eu estou com 130. E aí, tudo bem, mano? E aí, tudo bem, galera? As curvas eu ganho de todo mundo. Bora lá. Ué, ué, ué. Ué, ué. Só que nas recas eu perco para todo mundo. Até para o carro mais simples que tem aqui. Sou eu que é. Só que claro que eu não vou perder para mim mesmo. É, daí é muita saca, né? F50, tentamos ultrapassar. Carrinho normal ali. Rapaziada, esse carro é de 1965. Se vocês soubessem aí a história, é... É, um carrinho bom. A história da... É, da... Na verdade, tem uns carros da Ferrari que tem uma história muito boa da Ford também. Ford? Ford GT40. Olha a Ford GT40. Olha a Ford GT40 agora. Ford GT40, a Ferrari que tiveram umas histórias bem... Bem top. McLaren também. Eu não sei qual é a marca desse carro, me desculpe, mas... É... Ah, Toyota. Carro da Toyota. Que é o dia que eu estou correndo. Não, de novo, não. É, rapaziada, esse carro é muito fácil de capotar, né? Como vocês viram ali, é muito fácil de capotar. Na vida do R.A. eu tenho certeza que alguém já capotou ali, ó. Com algum outro carro, né? Porque eu esqueço do R.A. que é uma estrela daqui, eu não sei. Bora lá, baby. Bora lá, baby. Bora lá, que a gente vai ultrapassar todo mundo que tiver na nossa frente. Bora lá, controle de tração, um super suave, manual, on-board. Só que não, a gente não tá on-board, não. A gente tá na... Na visão de forra. Del carro. A visão de dentro. Que ruim. Que ruim, que ruim, é muito ruim. Esse carro é bonito. Não me diga esse carro, não é bonito. Vou dar uma volta nessa câmera aqui. Não, com esse carro aqui é horrível. Tem que ser, né? Esse carro tem que ser essa, né? Esse carro tem que ser essa, né? Esse carro tem que ser essa, né? Eu fiz dois e um nessa pista rapaziada Dois, um rapaziada Dois, um Mas andei perfeitamente perfeito Essa daqui é a droga Perfeitamente perfeito Gostei, beleza Gostei também É, mas saí da pista também não é Like o Boss não Bárbara Dislike o Boss Dislike o Boss Dislike o Boss Quase que o carro capudou Não, é que tem uma pecinha atrás do controle Que está segurando o controle Que é muito ruim É a mão, é a mão que tem um problema Uhul Bora, 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 bora A gente vai bater pra voltar Pode crer, meu irmão Que a gente vai bater Pode sim Pode anotar nesse Nesse tabelão Tabelão do quê? Não, é uma televisão mesmo Nas antigüedades e na televisão É isso aí, a gente vai bater na volta Cara, não sei Não, bati na segunda televisão Esses dois de um, rapaziada Eu mereço um segundo amigo É, rapaziada, ó Cada volta que eu fizer melhor Eu mereço um like, cara Então, ó, já vai anotando um like aí No vídeo, tá? No final do vídeo, você colapsou o like aí, tá? Bora lá Vamos ver se eu consigo fazer uma nova meta Uma nova volta Eu consigo fazer um novo setor E um novo setor Sabe o que é? É você compartilhar o nosso canal com seus amigos Isso aí Não, rapaziada, ó Vamos fazer like É quando a gente faz uma melhor volta É... Ai, Rick, mas você consegue só... Só... Ai, é verdade, né? É, cada volta você compartilha com seus amigos Isso aí É isso aí Melhor setor Daí você... Daí você comenta Melhor setor, você comenta Se eu ganhar a corrida Você dá um like Se inscreve É isso aí Vai ficar assim Ó, aí lembrando Setor É o que? Compartilhar com os amigos Com qualquer amigo Desde que seja seu amigo Beleza Ou seu parente Familiar Quer dizer, familiar Amigo É seu brother, né? Família Amigo Já tá dizendo É amigão Beleza É amigo Se o cara for entrar Não tem que nem de entrar É, rapaz Ó, um não foi 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 não Um não foi Um não foi Um não foi Não foi Todo mundo tá Verado Eu tô com quantos? 45 E o cara tá ali atrás Só me esperando Se eu capotar, rapaz Já que eu não vou capotar uma vez Nessa coisa Quer dizer Eu dou uma capotadinha, né? Mas isso não faz parte Na capotadinha Assim que eu quase Deu duas Rapaz Se esse jogo Pudesse dar duas Capotadas Eu dava três Se pudesse três Eu dava quatro Se pudesse quatro Eu dava cinco E vou te ver Ó Já foi quatro setores melhores Eu acho que foi quatro Meu, um 58 O cara me humilhou Totalmente Não chega de seis Rapaz Ah, todo mundo Ah, a volta do cara Mas eu vou bater Essa volta aí Ô, acabou Sai fora Não vai me incomodar Ah, não Você pode ultrapassar, né? Não vai interferir na minha volta Se você ultrapassar Só que você vai pegar Só que você vai pegar meu vaco E eu tô frito Esse carro já é ruim, rapaziada Não, na verdade o carro Não é tão ruim não O carro já sei que é bom Mas também é quem regulou Não podemos só dar moral pra nós, né, rapazão E aí Soyota Pirelli Pirelli Se encaixar Juntinho com você Pirelli 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 Agora a gente só vai ver o melhor setor na volta Mas o que é que é que é que você vai fazer E o que é que é que é que é que é que é que a gente consegue bater a volta Pi Não Não, não, não Não é essa volta aqui E isso aqui do cara não Também a gente anda aqui Não pode dizer Entendeu? Não, devagar Não, batemos, batemos, batemos Uhuhu, e para que a gente quer buscar o dinheiro Fazer a toninha aí se eu bater Eu só quero que eu não me preocupo Só isso Não, vamos passar aqui Porque esse negócio aqui é muito bom Aí, estamos com alguns segundos Para nós parar É isso aí, a gente vai parar no bitlane A gente vai ficar de boa Uhuhu 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 Bora fazer aquele três Nada, vamos fazer o três Que nem é um quase que a gente bate Um, cinquenta e três, setenta e oito Rapaziada Mente Mente Mente, rapaziada Mente Mente, rapaziada Esse mente eu vou resolver depois dessa coisa, rapaziada Esse mente entrou desesperadamente Se for, rapaziada Eu errei a meia Vou ficar tão bravo com o fico Cara, ele tá tirando muito, rapaziada Eu quero que ele tirou seis segundos Ahn? Não, acho que o Kabum é um Não O Kabum é alemão Provavelmente deve ter saído com áudio, rapaziada uns carnetua, que miserável, que miserável, que miserável Fico sincero, eles são uns, uns estouradores rapaziada, isso negócio demora demais, dá pra ir lá na cozinha pegar uma água e voltar ah, ah... ih, poe, mano, o cara já passou e vai embora ah, mas ele tem que parar também, né? Ah, pronto, acabou, passou, dá em terceira Ai, agora eu dou frio Ah, meu pai amado Por que você não abastece mais rápido? Meu pai amado Não, acabou, tô indo a frente Não, tem dois, acabou Tem dois, acabou Só que Não, rapaziada, esse cara tá de rato, só pode Não, não, não Cara, muito obrigado, você salvou minha vida Você salvou minha vida Não, por isso acabou, não, acabou Vou deixar você ficar inseguros Não, rapaziada, aquele mente lá Quando eu chegar naquele cara, eu vou até não ver aqui, calma Se for a F50, rapaziada, eu me demito Eu nunca vou comprar esse em 50, se eu ganhar eu vou vender, rapaziada O carro que tiver lá na frente Se for o mente Eu vou vender Se eu tiver na garante, eu vou vender De qualquer forma, não, não, não Eu vou vender, eu tô falando no sério, rapaziada Eu vou gravar até lá Tá nada, tem fogo na roupa Fogo na roupa, então o cara vai se queimar, cuidado Rapaziada, é preto Tem uns 3,000 Essa coisa aqui é preto Se for a F50, rapaziada Rapaziada, eu quero Não, não é não Não teram fones Mas esse cara tá de raque, eu tô dizendo O cara tá hackeando muito o PC Ah, eu quero usar raque pra bonita Eu tenho certeza O carro quer Ah, não O carro quer essa coisa Rapaziada, se eu tivesse potência, eu ia ir aí Que dá muito saco Eu ia me deixar sem gasolina Não, 2021 não 2021 é o contrário Não, amor e não paz Por favor O cara vai ter que apanhar muito pra chegar De novo pra chegar Rapaziada, que tá mais Rapaziada, eu lembro até agora Rapaziada, que eu cheguei aqui Rapaziada, aquela ali vai ficar pra história Rapaziada, eu vi um buraco Eu pensei, não Quando o cara fizer a cor, eu vou cair Não, o cara não fez a cor O cara foi o paracinho Ih, rapaziada, acabou da trás Cheirinho, hein? Cheirinho, que comida Tristinha É carne Por favor, garota o pé E aí Não, não pode ser E aí não vou aceitar isso não Ai gente, tu tá rapaziada, rapaziada que ela volta lá, é o seguinte, eu vou pegar o carro dele e vou fazer melhor que o carro dele, rapaziada. Não rapaziada, eu vou pegar e de fato ele vai fazer aquela volta. Só que no final do vídeo rapaziada, eu vou fazer uma volta só pra... Não, mas não vai ser nada, eu vou treinar e aí eu trago no começo do próximo vídeo aquele carro, rapaziada, você já toma corrida com ele, tá? N300 contra N500, ah não, N400, todo mundo que separou, por causa do fitão do, 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1. Eu não quero tirar dele Eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou feliz Uuuuuuuuuuuuuu Quase Rapaziada, cada vez que eu passo no saco Eu não consigo falar Eu consegui tirar o fundo Ai, caralho Do carro Não Rapaziada Dois minutos Pra mim Nada mais, nada menos Eu ultrapassei esse cara aí Ele simplesmente Ele me ultrapassou e não disse Não disse, por favor Então eu vou ter que dar uma liçãozinha nele básica Você vai jogar ele pra fora do piso? Não, obrigado, não vou fazer isso Não vou quebrar com o meu motor não 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 Eu gosto é o sabão É, o sabão O sabão Ele fez uma longa brinada Brinada E chegou aqui Chegou aqui Só que eu quero utilizar um caqui Vamos pra lá Vamos Come lá Vamos fazer o seu passeio Não Pode vencer Pode, 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 pode crer Seu barco feito, né? Não, não vai não Caraca Cara forte hein? Pode, 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 pode Vou até colocar essa visão aqui já pra mim ver Pronto, eu quero mais passar Eu tenho total condor nitrujo Mano, muito obrigado Por ter me segurado Tá? Muito obrigado por ter me segurado Mas Eu sou o dono dessa corrida, tá? Eu tô gravando o vídeo do seu canal Você fica caladinho aí no seu lugar, tá? Porque essa aqui é a minha corrida, tá? Não é a sua Eu vou ficar em primeira dessa vez, tá? Antes Eu perdi pra você Agora eu não vou perder É, eu perdi minha arma Eu era fora, né? O cara deu uma batida que eu vou te mover Meu amigo Você tá dando um peixe de luz aí pra mim Eu tô... Muita se eu te arrebenta Todinho Aquino te arrebenta tudo Deixa tu mandar mais um peixe de luz Fácil, pique... Sei lá, como que é também Eee... Descansou pra mim... Ganha a corrida Se euさん sabe que... Não passa aqui a tempo Aeee... Ganhamos A Corrida Oi, minha mãe Eu comemorei tanto antes rapaziada Que eu... Como eu te disse, eu tinha perdido a corrida Eu acho que eu bati, não, eu tive uma volta Quando deu a volta final, eu pa aqui Rapaziada, esse mente aí Eu já passo a todo mundo aí Rapaziada, esse carro aí tá muito Rapaziada, esse mente aí Eu tô tão agoniado pra ver Qual é o carro desse cara Rapaziada, vou deixar aí até aparecer o carro do cara, tá? Valeu Tá aqui não, cheguei Por 7,96 milésimos Por quê? Não, era o 365 GTB4 Rapaziada Eu vou ver que carro que é, eu vou comprar esse carro Vou comprar esse carro aí, que é um mente Mente, 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 mente Qual que é? Um 365 GTB4 Rapaziada, eu vou ter que me lixar pra conseguir encontrar esse carro aí GTB4, rapaziada Eu não tô gostando dessa conversa Aí, ganhamos um carro Corrida de área concluída Já viu, rapaziada, se vem aquele carro que a gente tá querendo comprar É Vamos no carro do Gran Turismo Yes, baby Yes Rapaziada, faz quase um, dois meses Que esse carro apareceu no Gran Turismo E a gente conseguiu Uhul Conseguimos Beleza, agora rapaziada, quando eu encontrar aí Eu tiro um, eu começo o vídeo, tá? Quando eu encontrar o carro, tá? Deu o compro O carro, já comprei Ele é um milhão, tá? Mas bora lá Vocês vão em Brand Central Pra comprar esse carro, né? Obviamente Depois vocês vão em Europa E depois simplesmente vocês vão em Ferrari Tá? Na Itália Depois vão em Expositor Depois vocês Vem aqui do lado da Enzo Ferrari Tem o 365, tá? Daí tem o Lala Ferrari e o Enzo Ferrari, tá? É esse carro aqui, ó Você vem aqui Você pode ter essas cores E aí você, ó Ah, essa parte eu não quero ver isso Eu quero ver o carro Você vem em Cenas de Estúdio E pronto, rapaziada Você pode escolher aí o seu, tá? Eu escolhi a vermelho, tá? Esse vermelho aqui, ó Mas é claro que eu vou editar o carro E eu vou trazer aí Uma corrida com ele, tá? Beleza? Uma corrida com ele aí Beleza Daí você Você vem aqui Escolhe a cor E daí você compra o carro, tá bom? Daí não vai aparecer isso daqui, tá? Pra você Por causa que eu já tenho o carro comprado, tá? Então, né? Você já sabe, né? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Os dois, né? Então valeu Falou Fui!